Fala amigos do Asfalto, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Drag Star Os pontos positivos e os pontos negativos Ok? E vamos ajudar na conclusão Segue o vídeo Então vamos lá O nosso canal está começando E o pessoal já fez uma pergunta pra mim aqui no grupo de Whatsapp Ô Judson, vale a pena ter uma Drag Star hoje? Por que ele perguntou isso pra mim? Não que eu seja um especialista, mecânico, nada disso Porque eu tive duas Drag Stars Eu tive uma em 2009 e outra agora em 2018 e 2019 Então 10 anos depois eu comprei outra Drag Star Então pra falar da Drag Star Primeiro assim, qual que é o básico dela, né? É um ótimo motor, 650 cilindradas Um bicilíndrico em V A potência desse motor Ele chega a 40 cavalos com 5.500 RPM O torque dela é muito monstro Pra você fazer uma subida, pegar uma serra com garupa Ele dá 5.2 kg com 3.000 RPM apenas Tem uma coisa que poderia melhorar Que é esse tanque O tanque tem 16 litros Sendo que 3 são reserva Até chegar reserva Ele vai te dar uma autonomia em média de 250 km Numa estrada E o óleo Capacidade de 3 litros Quando você troca o filtro E é recomendado uma troca a cada 3.000 km Agora vamos falar sobre os pontos positivos da Drag A nossa Dragosa Cara, a coisa que mais me atrai na Drag É aquele cardan monstro Entendeu? Eu acho que ele é indestrutível Sensacional Você pode fazer uma manutenção De uma lubrificação nele aí A cada um ano Resumindo, esse cardan é um ótimo custo-benefício Uma manutenção preventiva Fácil de fazer Entendeu? Eu mesmo, eu nunca tive muita intimidade com mecânica Antes da Drag Aí quando eu comprei a Drag Começou a me dar um gosto De mexer com ferramentas aqui Multímetro Comprei todo um jogo de chave Alicate Um canal bem legal Que vai te dar dicas De como manusear uma Dragstar É o Bruxo Domingos Bruxo Cara, cara sensacional Show de bola Conhece muito Entendeu? Ele tinha uma Drag Mas até hoje ele ajuda todo mundo de Drag Ele atende o telefone Cara, que sensacional E apesar da Dragstar mais nova aqui no Brasil A última foi feita em 2008 Já tem 12 aninhos Cara, é uma moto que tem um estilo E um porte super atualizado Super bacana Eu gosto dela pra caramba É uma moto que vai muito de encontro Com o gosto do motociclista brasileiro E a minha última Drag Era ano 2003 E agora em 2019 Eu fiz uma viagem Eu fui lá pra Santa Catarina Rio Rastro com ela Eu, minha esposa E a bagagem Que minha esposa leva bastante coisa Então foi uma viagem De aproximadamente Ida e volta Tem umas voltas a mais Que eu dei De 2.500 km Foi uma viagem super legal Super tranquila Não tive nenhum problema com a moto Se você quiser Entra lá no Facebook Júdson Brandão Vou colocar o link aqui na descrição E olha lá em janeiro Você vai ver que tem várias Várias fotos Dessa viagem de janeiro de 2019 Então, mas como nada é perfeito Nós temos os pontos negativos Da Dragosa, né? O primeiro eu acho que é o consumo É uma moto que Pelo menos na minha mão Não teve um consumo legal Na minha experiência, né? Se eu pegar aí Cidade, né? Onde a gente anda com a rotação baixa Ela ficava numa média aí De 18 km no litro Na estrada Na hora que enrolava E você vai na velocidade da via Chegava a 15 km por litro, entendeu? Tem muita gente aí Do grupo lá Dragstar O pessoal fala do kit Lico Que chega no consumo melhor Eu não cheguei Eu não cheguei a instalar esse kit, né? Mas o Domingos Bruxa Ele dá várias dicas aí E recomenda o Lico Não tive oportunidade De levar minha moto até lá Mas quem tiver uma Drag E tiver oportunidade no Lico Ele é super referência, tá? Então se você pegar alguns anúncios Aí no mercado Você vai ver O cara faz a descrição da Dragstar E coloca E tem o kit Lico O outro ponto negativo É o banco original O banco original não tem jeito Pro piloto talvez não influencie tanto Mas pro garupa Eu não conheço um garupa Que não se incomode com aquele banco Banco original da Dragstar Então você pode colocar um banco conforto Manda fazendo um tapeceiro aí E já tem até alguns no mercado Do Pedrinhos Banco Ere, entre outros Outro ponto É o uso urbano Não é muito funcional Para uso na cidade Dá pra usar Dá pra ir trabalhar todo dia Sem nenhum problema Mas, cara Da hora que você pega um trânsito Aquele corredor Sabe aquela avenida Que você não consegue andar no corredor Aquele motor vai esquentando Debaixo das suas pernas Vai complicando o calor Né? E também tem o peso dela, né? Pra você fazer as manobras No corredor Dependendo de onde você mora O tipo da avenida Então aqueles 215kg ali Acabam dificultando as manobras, né? E um ponto negativo Que muitas pessoas reclamam Mas pra mim Nunca fez indiferença Isso aqui é um marcador de combustível Né? Ela não tem um marcador de combustível Então muitas pessoas fazem o que? Eu controlo pela chave do tanque, né? Da reserva lá Então eu sempre desligo Na hora que acaba Eu sei que eu tenho que entrar na reserva Mas eu já sei a faixa de quilometragem que ela faz no tanque Antes de entrar na reserva Numa viagem, por exemplo Pra eu viajar tranquilo Eu abastecia no mínimo a cada 200km Aí eu sei que não ia ter problema nenhum com combustível Então resumindo, pessoal A Dragstar, no meu ponto de vista É um dos melhores Se não for o melhor Se não for o melhor É um dos melhores Custo-benefícios Entendeu? Quando a gente fala de moto custom Que existem no mercado Uma pena que não estão mais fabricando aqui no Brasil, né? Tem alguns boatos aí Da V250 E XVS 400 lá fora Que tá pra mim Mas aí é boato Eu não sei como é que tá a realidade desses temas Entendeu? Então agora nas minhas conclusões Júlson, você teria uma terceira Dragstar? Sim, eu teria uma terceira Dragstar Você teria uma terceira Dragstar? E por que você trocou? Cara, eu troquei porque eu queria uma experiência Eu nunca tive uma moto alta Quando eu fui lá no Rio do Rastro Eu vi muitas pessoas que migraram de custom Pra crossover Ou então uma Big Trail Isso despertou uma curiosidade em mim Quando eu experimentei ao voltar em São Paulo Gostei Apareceu um bom negócio E eu fui pra Versus E a Dragstar é a sua próxima moto? Ainda não Ainda quero experimentar algumas outras motos Eu tô pensando numa clássica Ou numa Vestron Vamos ver o que aparece de bom negócio aí pra gente Então é isso aí, pessoal Espero que eu tenha ajudado você A formar sua opinião sobre a Dragstar Então se você é Ou vai ser um dragueiro Também se inscreve lá no canal do Domingos Bruxo Que você vai ter ótimas dicas De manutenção De como cuidar da sua moto Tá bom? E aqui na gente Se inscreve Deixa o seu like Ativa o sininho Que logo mais vai ter mais vídeos legais Tá bom? Forte abraço, pessoal Fala aí, amigos do... Fala, amigos do... Fala aí, amigos do Asfalto Tudo bom? Ou esse vídeo aqui nós vamos... Fala aí, amigos do Asfalto Tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar o seguinte Fala aí, amigos do Asfalto Tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a Dragstar Vale a pena ter a Dragstar? Porque eu tive duas Dragstars E qual é o futuro da Dragstar? Vamos lá Trava limpa da porra Se você for um dragueiro logo mais em breve Se inscreve lá no canal do E se você for um dragueiro E se você for um dragueiro logo E se você for um dragueiro Ou está indo ser um